A fórmula de disputa será a mesma deste ano. Os grupos foram montados de forma regionalizada. No grupo A ficaram Anápolis, Novo Horizonte, Itaberaí, América de Morrinhos e Vila Nova. No grupo B, Rio Verde, Iporá, Santa Helena, Goiânia e Quirinópolis. Apenas Anápolis e América de Morrinhos não concordaram com a regionalização dos grupos. A Demir Marinho, presidente do Galo da Comarca, explicou o motivo. Ficar o Vila e o Anápolis, os dois que acabaram de descer, na mesma chave. Então, a gente sabe que o Vila vai ter obrigação de fazer uma equipe para subir, então ficaria somente uma vaga dentro do grupo. E a gente está fazendo um trabalho para que a gente consiga subir também. Mas foi feita uma votação, 8 a 2, então a gente não tem nem o que reclamar. Tanto para a Demir Marinho, representante do Anápolis, quanto para Rodrigo Nogueira, representante do Vila Nova, as duas equipes, pelo menos no papel, são as principais forças desta divisão de acesso. O Anápolis sempre teve boas equipes, e a gente, logicamente, vai entrar forte para a gente voltar para o Goianal, da Série A. Então, isso, sem dúvida alguma, acho que são os dois primeiros times que estão na frente. Para o presidente do Goiânia, Vicente Aricã, vai depender do apoio financeiro dos conselheiros para que o Galo entre forte no campeonato. Está dependendo dessa decisão, porque se eu não tiver um respaldo financeiro, ele entra muito fraco. E a divisão de acesso de 2015 vai ter início 20 dias depois que começar a primeira divisão. O detalhe é que as duas vão terminar no mesmo final de semana. Exatamente. O campeonato começa no dia 21 de fevereiro, quer dizer, 20 dias após o início da primeira divisão, e se encerra no sábado, dia 2 de maio, um dia antes da final do campeonato Goiânia da primeira divisão.